Ai que zelhuda! É claro que quando a gente filma não faz, né? Me peçam o que vocês querem ver aqui pro YouTube. Oi, gurias! Tudo bem? Mamãe tá aqui com a Ceciliota. Oi! E a gente vai ir pra aula de natação agora. A Cecília vai começar na aulinha de natação. É aqui bem pertinho do condomínio, então é bom que a gente consegue sair rapidinho pra ir ali na aula. Já faz um tempo que eu quero colocar a Cecília na aulinha de natação, mas quando a gente mudou aqui pro Sul fazia muito frio, então não tinha como, né? Mas agora chegou o momento, ela já tem um aninho. E a gente acha muito importante, né? Que a criança realmente faça natação, não só pela atividade física, pelo gasto energético, mas também e principalmente pela segurança, né? A gente acredita que bebês e crianças precisam saber nadar. Então hoje é a nossa primeira aula experimental. Eu vou fazer aula junto, então já tô aqui de maiozinho, que eu vou ter que entrar com ela. E eu vou pedir pra minha mãe gravar alguns videozinhos pra vocês, pra colocar aqui no vlog. E aí 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 Viemos almoçar agora Cecília tá aqui brincando A vó já volta A vó foi buscar a sobremesa Ela não pode perder a vó de vista Vai cair um mundo em chuva Tá muito preto, meu Deus Pera filha, a vó tá vindo Cadê a girafa? Faz nananeném Já acabou o nananeném Da girafa, coitada Ai que laranja Delícia Que gostosa Essa laranja No colo da vó, meu amor Ai que gostoso Mãe Gente, voltamos do almoço Tá caindo um mundo em chuva Aqui em casa Aqui em casa não, né? Graças a Deus Dentro de casa não chove Tá caindo um mundo em chuva Lá fora, né? Mas a previsão é pra chover A semana toda, gente Ninguém merece Tô aqui com a Cecília Brincando um pouquinho Brincando de fazendinha, né? Cadê? O motorista Cadê o seu trator, filha? Pega lá o trator Pega lá, ó O trator Gente, ela tá muito esperta Muito Tudo que a gente pede Ela entende tudo Não sei se ela sabe Que é trator, né? Mas que ela já entendeu Que é pra pegar Alguma coisa na caixa Lá, ó, filha Aquele que tem rodinha O que tem rodas O que tem roda ali Aquele que é vermelho, amor Esse aqui, ó O trator Pega o trator Aquele ali Pega pra mãe Por favor Pega esse ali Pega? Pega Pega Esse Muito bem Meu amor Gente, ela é muito inteligente Tinha que ser minha filha Pra ser inteligente Desse tanto A panela também Vamos colocar a panela Em cima do trator Né? Aqui, ó A fazenda A mãe vai colocar aqui, ó Vamos colocar as titias aqui Pra gente ir construindo A nossa fazendinha Fazendinha, fazendinha Ó, vamos colocar a vaca E o cavalo de um lado Outra fazendinha O galo Cocoricó E o porquinho Vamos Vai comer o porco, filha? Eu gosto de carlinha de porquinho Vamos, vamos fechar aqui, ó Senão eles vão escapar da Cecília Ui, ui, ui Fecha aqui Senão o porquinho vai embora Ah, legal Muito bem Muito bem Vai lá buscar a cerca Que você jogou longe Ai, a bola Matou o porco Ó, a vaca O cavalo Pega lá a cerca Que você jogou longe Pega, por favor Pega lá a cerquinha Pra mãe Isso, muito bem Dá pra mim Dá pra mim Obrigada, meu amor Obrigada É, ó Se derrubou a cerquinha Mas tá tudo bem Que o porco é desse lado E o motorista vai levar o Tratorzinho Ah, eu sou muito grande Eu não entro Eu sou muito grande Eu não entro aqui Socorro Socorro, filha Me ajuda Me ajuda aqui, amor Entra E agora, amor? É? Ai, obrigada Tira o motorista, mãe Que daí entra, ó Muito bem Tá aqui o motorista Vamos dar oi, titias Oi, titias Hoje é segunda Tá um dia bem nublado lá fora Estou vendo A Cecília quer o Ai, o tigrão A Cecília quer o tigrão Então pega Com as duas mãos O tigrão E eu vou continuar gravando o vlog Hoje a gente tá por casa Um negócio na minha boca E ontem foi domingo Choveu, 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 choveu Acabei nem gravando pra vocês Mas hoje eu vou continuar gravando o vlog Na unidade pra ir pro parquinho Porque tá um dia bem nublado Chovendo Tem que inventar umas brincadeiras aqui em casa, né, filha? Tu tá comendo o nariz do tigrão, amor? Tá comendo o nariz do tigrão? E aí a gente passa os dias assim Nós duas Ai, meu, brutoquinho Bem grudadinho Bem grudadinho A Cecília tá cabeluda, cabeluda Tem que arrumar esse cabelo De quem acabou de acordar, né? Vamos arrumar esse cabelo, amor Vamos arrumar o cabelinho De quem acabou de acordar E daí nós vamos almoçar Cadê o bichinho? Bichinho? Cadê o bichinho? Cadê o bichinho da Cecília? Faz bichinho? Faz Faz bichinho pras titias Faz bichinho, guria Bichinho Só quando eu quero E a dona Cecília tá comendo aqui Com a boca tudo lambujada de feijão Mais uma vez a princesa brincando com livrinhos Bem, amor Ó Apaixonada nos livrinhos Chegamos na fase Em que ela presta atenção na história Olha as figuras Às vezes fecha o livro no meio da história, né? Quase todos os dias a gente lê pra ela Desde bebezinha Então a sementinha foi plantada desde que ela nasceu Eu sempre li pra ela Vários livrinhos Agora ela tá começando a ela Escolher os livrinhos Que ela quer que a gente leia pra ela Ó Então abrace a mãe Abrace Abrace Bem forte Abrace Ai, que abraço Outra mão? Qual a outra mão? Abrace a mãe É claro que quando a gente filma não faz, né? É claro que quando a gente filma não faz Negalosa não faz Opa, ela me aperta aqui Abraça, mãe Ai, que gostoso Esse aqui também Olha o quezinho Abraça, abraça Ai, que gostoso Ai, que gostoso Outro abraço Outro abraço Voltei Apareci aqui Acho que tá até sem foco Ai Minha maizinha foi embora Nem sei se falei com vocês Mas a minha mãe veio pra cá Semana passada Ficou uma semana com nós E agora teve que voltar Por questões do trabalho dela Então Até a gente foi pegar meio de surpresa Achamos que ela ia conseguir ficar até mais tempo Mas hoje ela teve que voltar Então o Bruno já levou ela na rodoviária E ela vai voltar pra casa A gente vai se ver no Natal Vamos passar o Natal juntas A gente ainda não decidiu Se a gente vai pra Videira Ou se ela vem passar o Natal Aqui em casa com a gente Porque com criança É muito difícil de viajar, né? Então com a Cecília e tal E Videira acaba sendo muito longe Bem mais longe do que pra casa do meu pai Que é em Itapema Então a gente ainda não decidiu isso ainda Eu tô organizando algumas coisas aqui No computador Cecília tá dormindo No bercinho Tô dormindo no bercinho Eu tô organizando algumas coisas em HD Passando fotos pra HD Baixando fotos do computador Fazendo todo esse trâmite Essas coisas assim Porque meu computador tá ficando muito cheio Daí eu tô tirando o que tem no computador Passando pro HD E passando o que tem no celular Pro computador Então eu adoro fazer esse processo assim De organizar fotos e tal Mas toma muito tempo, né? Meu Deus, toma muito, muito tempo Você leva horas pra organizar, né? E eu tenho muita coisa Assim, eu tenho Pra vocês terem ideia No meu celular eu tenho mais de Quarenta e mil poucas fotos Assim, quarenta e mil, né? Quarenta e poucas mil fotos Acho que eu tô Quarenta e quatro mil fotos no celular Claro que tem no iCloud, né? Tem o backup no iCloud e tal Mas aí eu tô baixando essas fotos Pro computador Pra deixar organizada, né? Daí eu separo tudo por ano 2021, 2022, 2023 Então também tô fazendo esse processo O Bruno foi levar a mãe na rodoviária E daí eu fiquei Pra ficar com a Cecília, né? Não posso deixar ela sozinha Então eu fiquei pra ficar com ela Tô com fome Daqui a pouquinho a gente vai jantar E eu queria falar Eu acho que eu abordo esse tema Mais lá no YouTube No Instagram Aqui no YouTube Quase não abordo esse tema Que eu vou falar com vocês Não sei se vocês perceberam Mas já faz uns Acho que desde que eu mudei Do Espírito Santo pra cá Ali em junho Julho, mais ou menos Que eu tenho postado Bem menos vídeos aqui no YouTube, né? Eu posto na média de um por semana E eu postava dois Três vídeos por semana, né? E eu quero realmente Quero muito voltar a postar Mais vídeos, assim Até mais vlogs Compartilhar com vocês Mais a nossa rotina Só que A nossa rotina é muito igual É muito parecida É muito semelhante, assim É... O que acontece no nosso dia a dia, né? A Cecília tem horários Então todos os dias No mesmo horário ela dorme Todos os dias No mesmo horário ela come Ela acorda Ela vai pro parquinho Ela vai brincar Ela junta com os amiguinhos Então acaba que Como... Minha mãe tava aqui e tal Então às vezes com a minha mãe aqui Eu consigo ter um pouquinho mais De liberdade De ir pra algum lugar Que eu não preciso levar a Cecília E tal Mas quando minha mãe não tá aqui Que é 99% do tempo, né? Que ela foi embora hoje E ficou só uma semana A maioria das vezes Eu tenho que levar a Cecília Pra fazer as coisas Então acaba Que eu não consigo Fazer muitas coisas Ou gravar muitas coisas Sem ela Então às vezes pode ser Que fique até um pouco Chata pra vocês Essa rotina De maternidade Todos os dias De ir a mesma coisa Todos os dias E eu não quero vir aqui Também só mostrar Ah, agora a gente tá no parquinho Ah, agora a gente tá comendo Ah, agora a gente vai dormir Ah, agora... Entendeu? Então assim Eu queria realmente Que fosse Vlogs mais dinâmicos Com coisas mais diferentes Mas que de verdade Não faz parte da nossa rotina Porque a nossa rotina Já diz o nome É uma rotina Então ela se repete Todos os dias E eu não tenho problema nenhum Com isso Eu amo rotina Eu amo previsibilidade Eu amo saber o que vai acontecer No meu dia Mas pra vocês Pode ser que isso Fique desinteressante, né? Então tem isso também, né? Pode ser que vocês Achem que isso é desinteressante Então eu vou pedir Do fundo do meu coração Que vocês deixem Aqui na caixinha De comentários Do vídeo Do YouTube Ideias Do que vocês querem ver Aqui no YouTube, né? Lá no Instagram Pediram muito Pra eu gravar Um dia de alimentação Da Cecília, né? Também Então ao invés de gravar vlog Grava um dia de alimentação Pra gente ver O que ela come O que você oferece Como que você faz Então esse vídeo Com certeza Eu vou gravar pra vocês Mas eu quero ver Outras ideias, né? Outras O que mais Que vocês querem ver Além da nossa rotina E do nosso dia a dia Que é sempre muito repetido, né? Como eu falei Eu já abordei Esse tema lá no Instagram Só que ele se Eu tenho que falar Com vocês aqui do YouTube Que são vocês Que me assistem, né? O pessoal lá do Instagram Geralmente assiste mais Os stories Não quer dizer Que quem assiste o YouTube Não está no Instagram Às vezes está também Mas o pessoal do YouTube É um E o pessoal do Instagram Eu sinto que é outro Né? Tem uma galera aí Que tá junto comigo Nos dois mundos Mas vocês aqui do YouTube Me digam O que vocês querem ver? Tami Eu sinto muita falta Dos vídeos Que você fazia De tal assunto Ou eu queria muito Ver tal coisa Ou grava isso e aquilo Me peçam O que vocês querem ver Aqui pro YouTube Porque eu quero voltar A postar pelo menos Dois vídeos Por semana Vocês viram que eu fiz Um achadinhos Na Renner, né? Então voltei a fazer Os vídeos de achadinhos Quero também trazer Alguns vídeos de looks Pra vocês e tal Eu gosto desse conteúdo Era um conteúdo Que eu fazia muito Até antes da pandemia Porque depois da pandemia Quando a gente não podia Mais ir em shopping Provar roupa Acabou que eu dei uma parada De fazer esse tipo de conteúdo Mas eu gosto bastante Então também foi um vídeo Que eu gravei pra vocês Essa semana Semana passada Eu gravei Então assim Eu queria realmente Que vocês me dissessem O que vocês querem ver O que vocês acham legal Pra que eu traga Aqui pro YouTube Pra vocês É um conteúdo Mais diferente Um conteúdo mais interessante Pra não ficar sempre A mesma coisa Tá bom? Então não sei Se eu vou finalizar Esse vlog agora Ou se eu vou gravar Mais um pouquinho Mas qualquer coisa A gente conversa You said you loved For me Something brand new You said This is something You Eu vou gravar